Muito bem, a gente dá sequência aqui com o Balanço Geral 1h36. Foi realizado no final de semana, em Presidente Prudente, o evento Driblando a Fome. Uma iniciativa da Igreja Universal por meio do programa Unisocial. A partida de futebol beneficente arrecadou 20 toneladas de alimentos. Vamos ver. Logo no início da partida, a equipe do Corinthians de Presidente Prudente partiu para o ataque, mas o time da Unisocial marcou forte na defesa. Em um belo lance, os veteranos abriram o placar ainda no primeiro tempo. 1x0 para o Corinthians. Essa iniciativa, ela vem atender uma necessidade que nós temos observado em tempos de pandemia, pós-guerra, não só o Brasil, mas como o mundo vem enfrentando uma constante dificuldade. E esse trabalho é um dos braços da igreja. É um evento que nós começamos esse ano e pretendemos levar nos próximos anos, sem uma agenda, assim podemos dizer, fixa anualmente, para ajudar os mais necessitados. Durante o intervalo da partida, teve até a apresentação de dança para animar a torcida que compareceu em vez. Música Ao longo do segundo tempo, muita emoção em campo. Os dois times jogaram com garra, sem deixar de lado o espírito esportivo. Final da partida, 2x1 para o Corinthians de Prudente. A gente ficou muito feliz com a disponibilidade das pessoas estender as mãos ao próximo nesse momento tão difícil. Mas isso mostra a nossa preocupação e a nossa alegria e disposição de estender as mãos a essas pessoas. Para isso existe o Unisocial. O Unisocial é um braço estendido a ajudar essas famílias. O jogo de futebol beneficente foi organizado pela Unisocial com o slogan Driblando a Fome. Um problema mundial que tem afetado diversas famílias na região oeste paulista e em todo o país. Mas independente do resultado da partida, todos venceram. No total, foram arrecadadas 20 toneladas de alimentos. Itens que fazem parte da cesta básica e serão destinados para o Fundo Social de Solidariedade de Presidente Prudente. Doações que vão ajudar a saciar a fome dos mais necessitados. Ah, com certeza. O resultado é o menos importante, né? O grande resultado foi essa ação, tudo isso que a gente conseguiu, entendeu? E que possam ter mais ações como essa, de todas as outras partes, para estar cada vez mais ajudando quem realmente precisa de verdade. É, exatamente. O mais importante é retribuir, né? É ajudar as outras pessoas que estão aqui hoje. Além do Fundo Social, outras sete instituições filantrópicas foram beneficiadas com os alimentos. Uma boa maneira de juntar esporte e solidariedade. Eu acho que é muito importante a gente pensar no próximo, né? A gente tem um alimento em casa e quem não tem? Então é muito bacana a gente unir forças para fazer um evento muito bacana como hoje, para trazer cestas básicas, alimentos, para doar para quem não tem. Então eu acho que está de parabéns e que isso se prospere por anos e anos. É, duas causas nobres, né? A prática esportiva incentivando as pessoas, algo saudável e também a ajuda ao próximo. Valeu, parabéns aí toda a organização, parabéns aos atletas que disputaram uma bela partida aí, deram um show e a torcida, né? Que deu também um show de solidariedade, 20 toneladas de alimentos e todo mundo que participou do evento. Parabéns aí, presidente Prudente e região. Driblando a fome! Parabéns aí, gente!